Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua audiência. Vamos falar do Belo Mato Grosso do Sul, município de Corumbá. Área total, mil hectares, aptidão para pecuária, fazenda para cria, recria e engorda. Área aberta, cento e dez hectares formadas, o restante da fazenda em vegetação nativa, porém, aproveitamento total da área. Altitude, cento e dezoito metros, uma topografia planar, típica do Pantanal. Teor de argila, de dezoito a vinte e cinco por cento. Tipo de solo, terra preta, típica do Pantanal. Índice pluviométrico, de mil e seiscentos milímetros a mil e setecentos milímetros por ano. Recursos hídricos, nascentes e corixos, logística, excelente acesso de estrada, aterro e final de construção. Passa em frente à propriedade, benfeitorias, casa básica, precisando de reforma, poço artesiano, curral básico e pista de pouso. Documentação regularizada, preço por hectare, espetacular, apenas seis mil reais por hectare. Preço total, seis milhões de reais. Condições de pagamento, cinquenta por cento de entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Luiz Pereira sempre tem bons negócios para te apresentar. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.